e aí meus amigos o tempo tá fechando a quinta em 10 para 5 de uma escurecida e os relâmpagos e vamos ver se vem chuva por aí o calor que fez hoje também nossa senhora a chuvinha começou que é a rodovia padre manuel da nobrega meus amigos sentido mongaguá e aí meus amigos voltando do trabalho para casa agora a descansada também que amanhã ainda amanhã é sexta-feira sexta-feira tem bastante coisa para ser feito também graças a deus e voltando para casa com esse visual maravilhoso o pôr do sol lá atrás das montanhas na frente peruíbe e o visual maravilhoso e aí deu aquela chuvinha e não foi forte só chuvinha de verão mesmo já parou de uma resfriada já deu uma melhoradinha no tempo e ainda bem meus amigos graças a deus e aí meus amigos sete horas já quitar em vindo a governador maricova júnior estamos voltando aqui do opiranga depois de um dia de trabalho uma paisagem dessa não tem preço né meus amigos e também litoral sul de são paulo e lá no fundo peruíbe sol ainda sete dez sete quinze o sol ainda marcando presença lá no horizonte mais maravilhosa fui obrigado a parar aqui e registrar meus amigos estou próximo aqui a praia de california finalizar o vídeo aí com chave de ouro som dos passarinhos paisagem maravilhosa e a companhia de vocês muito obrigado mesmo que deus abençoe a todos um forte abraço até o próximo vídeo meus amigos tamo junto fui a pena que o celular não é muito bom mas a lua e o pôr do sol a nossa esquerda aqui o 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